Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem aqui comigo, que está tudo bem, ó Estou de brilho de frio, porque aqui está muito frio Mas vou tirar daqui a pouco, porque eu vou lavar as panelas lá fora de carvão Lá fora o sol está quente, porque dentro de casa está gelado É por isso que eu tenho sabido aqui Eu acabei de limpar o fogão, ó Está limpo Eu não ia gravar hoje, depois eu resolvi gravar Mas eu estava fazendo a minha gravar Aí resolvi gravar Olha só como é que está, gente, ó Aí resolvi gravar para vocês, vamos lá Então, gente, voltei, tirei a roupa de frio Vou lá fora lavar as vasilhas Aí vesti essa roupa aqui E eu vou lá lavar as vasilhas E não vou falar muito com vocês, porque eu vou colocar o vídeo para correr Porque o rádio da vizinha está ligado, então está muito alto Então se eu deixar eu ficar falando E o rádio dela vai ser cantando também Vai atrapalhar a minha voz, entendeu? Então vou colocar para correr, tá bom? Vai ser coisa rápida Ela desligou o rádio, agora dá para mim poder ariar um pouquinho Não precisa colocar para correr Se ligar de novo, vou correr para correr Pronto, gente, eu acabei Vou mostrar para vocês a vida limpa para eu lavar aí Não limpa direitinho, só quando eu vou lavar roupa Que eu dou uma geral aqui mesmo Para que todo dia eu use esse tanque Lavando panela de carvão Aqui, ó Essa aqui estava com sabão que eu tinha passado E essa aqui Essa aqui eu esqueci de passar Ela dá um trabalho para limpar, tá? Quando eu passo sabão Em volta, pô, né? Dá um trabalhão para a gente poder limpar ela Porque ela fica muito difícil para lavar Então agora eu vou mostrar para vocês, gente Eu acho que vou dar uma geral nesse armário aqui, ó Esse armário está uma bagunça Principalmente na parte que fica Os mantimentos no potinho, né? Fica uma bagunça Vou dar uma geral ali agora E vou mostrar para vocês, tá? Quando eu comecei a limpar o armário Eu vou fazer essa carne aqui, ó Para adiantar Porque senão O armário demora mais para limpar, né? Essa carne aqui, ó Ela já está temperada, tá vendo? Eu temperei ela mais cedo Para deixar o tempero pegar bastante Aí eu vou deixar ela dar uma refogada aqui, ó Depois eu coloco o óleo Coloco no óleo, um pouquinho de água Deixo ela cozinhar na pressão E fritar ao mesmo tempo Vai fazer ela frita E ela está boa para fritar ela Está com bastante gordura, ó Essa carne que o Luiz comprou para assar Como eu não sabia, né? Ele chegou e falou nada Colocou lá em cima da pia Peguei e piquei E voltei nas vasilhas Mas ela era para assar Não precisa ter essas gorduras assim, tá vendo? Aí cozinhar não dá para fazer Porque é muita gordura ela tem Aí eu vou fritar ela Fazer ela frita na pressão Com um pouquinho de água e óleo Aí depois eu mostro para vocês, tá? Quando estiver pronto eu mostro para vocês Gente, ó Aqui, ó Essa parte do copo está limpinha Porque aqui nós não mexemos aqui para nada Tá vendo? Não tem gordura Não tem poeira Não tem nada aqui, ó Está limpinha Mas em compensação Aqui em cima Olha a sujeira, tá vendo? Eu coloquei esse plástico Para poder ajudar Para não sujar tanto Mas não resolveu muito, não Até geralmente aqui em cima Eu não limpo aqui em cima Entendeu? Que estava limpando Essa parte que é muito alto Onde estava o plástico Estava limpo, tá vendo? Mas onde o plástico não pegou Está muito sujo, tá vendo? Olha que sujeira, gente É que esse armário Ele é muito alto Então para mim ficar subindo aqui Para limpar É muito difícil Olha em cima de onde que eu estou Olha, está em cima do freezer Que eu subi Para poder limpar Essa parte que está limpa Essa parte que eu vou limpar Onde fica farinha Fubá, essas coisas Até mostrei no vídeo anterior Para vocês Está vendo a minha mão Muito sujo Eu vou tirar isso aqui para lavar E essa parte aqui dentro Eu vou passar um paninho nela também E essa parte aqui Ela também está limpa Você está bagunçada Desorganizada Mas está limpinha Que nós não mexemos aqui em cima Para nada Essa parte aqui Está vendo? Ela está limpa Então eu vou limpar Essa parte aqui de cima Essas veiradas aí Da porta E com certeza Eu vou limpar Vai escorrer um pouquinho De negócio aqui Eu vou passar um pano Para fora aí Está vendo? E daqui para baixo Tudo eu vou limpar Está tudo bagunçado Gente, olha aqui Paninho Vou limpar isso aqui Com detergente E esse paninho E esse outro pano aqui Para mim poder secar Está vendo? E depois Se tiver tudo limpinho Eu volto Mostro tudo para vocês Como é que ficou Porque mostrar de pertinho Não dá Porque é muito Está muito difícil Para gravar aqui Gente, até que Não é Se armar Ele não está Muito difícil Para limpar Mãe É, me dá um bucho Mãe Oi Pode arrumar seu quarto Seu quarto Dá um bucho A vassoura Seu quarto É Vou ver se agora Viu Põe para O outro lado Lindo detergente Aqui Vale nada Você gasta bastante Ele Não gostei dele Não Na verdade O único detergente Que é melhor Que eu gosto É aquele limpão Aquele Se for O que você usa Você fica satisfeita Com ele Esse aqui não Você usa O que ele gasta Você não faz nada Aqui Depois você vir de novo Limpar o sino A gente está A porta de cima Tá Deixa a sujeira Olha Olha Agora direto Vou limpar Assim Dá trabalho Dá trabalho Porque É muito alto Se armar Para a gente Ficar subindo Direto Para limpar Mas Primeira vez Por semana Eu vou estar Limpando Isso aqui Para não Ficar assim Dá muito trabalho A gente poder limpar Depois Muita coisa Isso aqui É perigoso Se você for limpar Você corta a mão Está vendo aqui Sua ponta Aqui Pode limpar De qualquer maneira Também não Se limpar De qualquer maneira Você acaba cortando a mão Ainda bem Que não está agarrado Não está tão agarrado Olha Onde eu passe Que eu sinto grosso Que eu sei Que tem gordura Está vendo Deixa eu limpar Aqui o resto Depois eu boto vocês Está vendo Ó Passei a bucha De tudo Ó Agora é só passar Um pano E secando Logo atrás Está vendo Deixa eu passar Um pano Aqui Não vou mostrar Para vocês Porque o tempé Não vem Que não vem Até essa altura Então deixa eu Dar que eu Colocar aqui Gente Fica melhor Pera aí Gente Coloquei Gostezinho Para ficar melhor Para gravar Tá Deixa eu ver Como é que ficou Lipando Olha Viu como ficou Lipinho Gente Ó Não é difícil De limpar Não Atrapalha Porque dá Muito trabalho Entendeu Ó Ó Agora vou secar Aqui ó Essa parte Que tem sabão Ainda Passar um pano Agora eu vou secar Tem que secar bem Para não ferrejar Gente Não secar direitinho Não secar direitinho Se você ruge Porque é lata Se não me engano Acho que é lata Agora tá Como é que ficou Lipinho Gente Ó Que maravilha Agora eu limpar Aqui ó Ó lá Ficou lipinho Agora eu limpar Essa parte Essa parte Vou limpar ela Ela aqui Vou limpar essa beirada Aqui Da parte Da porta Sujou essa beirada Aqui Mas ela tá limpa Não vou limpar aqui Porque ela fica sempre Fechada Então não entra Poeira Não suja Entendeu Ó Nossa partinha Aqui mesmo Vai ficar suja Essa beirada Aqui ó Aí tá limpinho Tá vendo Não vou tirar Tudo não Que não compensa Não tá limpinho Não tem porquê Né gente Tá inventando Serviço A toa Agora aqui ó Recolha aqui a porta Ó Ficou lipinho Ali dentro Gente Tá vendo Aqui ó Desperta aqui Escove água Eu tenho um armário Desse gente Lá em Vitória Lá na minha outra casa Lá Só que ele Eu acho que ele É um pouco Essa parte aqui Que tem aqui ó Aí a porta Dessa parte Que é pequena A outra porta É maior Aí eu não trouxe Deixei lá Pessoal que mora lá De aluguel Que tá usando ela Meu primo Deixa aqui ó Deixa aqui ó Viu como é que tá sujo aqui ó Tá só em sujo Tá vendo Tá tudo sujo Tá tudo sujo Vou trocar Vou te colocar Pra lavar Vou ver se eu acho Um pano de prato Ou tem outro plato Desse Poder tá colocando Tá Vamos colocar Pra correr rapidinho Pra adiantar isso Tá Essa parte Debaixo do armário Ela é mais fácil Pra poder limpar Ela não tá suja Demais Porque a parte Debaixo é limpo Todos os dias Eu lipo Essas partes Debaixo aqui ó Então elas não tão sujas Tá fácil Pra limpar É só passar um paninho Mesmo Deter Gente Secando Tá bom Vamos lá Colocar pro correr De novo Música Esse pano tá seco Super seco Tá vendo Tá sujo Eu tô secando No armário A gente tá limpando Aqui ó Vou colocar Papel alumínio Aqui Será que dá certo Vou colocar Pera aí Deixa eu parar Gente eu não achei O papel alumínio Então eu vou deixar Assim mesmo Se eu achar Um plástico Depois eu coloco Aqui e mostro Pra vocês Tá Mostrar Você faz aqui E essa É a vasilha Aqui Eu vou deixar Vou gravar Gente eu vou Colocar esse pano Aqui ó Aqui no armário Os plásticos Eu vou colocar ele De molho Vou colocar Esse aqui Eu prefiro o plástico É que o plástico É melhor pra gente Né Deixa eu só atrapalhar Não atrapalhe Eu vou deixar Ela assim Pendurada E essa Pera Deixa eu Pressa Música demanda Poxa Isso aqui é o... É... Isso aqui é pívoa, porque tá na mesma canjiquinha. Não tinha canjiquinha, eu coloquei aqui. Deixa eu guardar aqui, ó. Deixa eu guardar aqui. Olha aí, gente. Vou colocar esse aqui. E esse, ó. Cante de ovo, eu coloco aqui, ó. Essa escova aqui, eu deixo ela aqui, assim, ó. Porque nós estamos usando direto. Então, deixa ela aqui. Gente, ficou assim no armário, ó. Limpinho, ó. Tudo bem organizado, tá vendo, ó. Vou tirar o quarto. Vou colocar esse pano aqui de molho, ó. Esse pano que tava no armário. Eu não vou deixar esse armário sem esses plásticos, tá vendo? Tudo desse caiago, nada bem molhado, né? Protege o armário. Então, ó. Quando secar direitinho, eu vou colocar... Vou tirar com esse pano de prato que eu coloquei e vou colocar isso lá, ó. Tá vendo aí? Gente, olha a bagunça que tá no meu quarto. Ó. Já é quase meio dia e meu quarto está essa bagunça, ó. Gente, eu não mostrei a minha carne que eu fiz, né? Pera aí que eu vou amostrar rapidinho e volto aqui no quarto. Pera aí. Porque se não, eu vou mostrar logo, se não, eu vou deixar... Eles vão almoçar e eu esqueço de mostrar a vocês. O detalhe que eu tô lembrando. Aí, ficou assim, ó. Aqui é bastante. Eu não mostrei detalhes, né? Eu tava com pressa, então ser armado dá muito trabalho pra limpar, entendeu? Ficar tirando, colocando, tá bom? Então, meu almoço já tá pronto aqui, tá vendo aqui, ó. Esse arroz eu esquentei, que é de ontem. E feijão. Tem uma farofinha que eu fiz pra mim ontem à noite, enquanto eles estavam comendo, é que você farofinha café e ouro. É farofinha de ovo. De cebolla. Aí eu não comi tudo. Aí eu deixei aquilo e vou colocar com medo. Era bom. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui no meu quarto. Vocês ficam com Deus. Até o próximo vídeo, limpando o armário, meu quarto. Vocês não esquecem de dar o like, compartilhar, vou inscrever no meu canal, se vocês não é inscrito. Tchau. 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 Tchau, tchau.